Música Esse som é tradição, festa e lembrança de um tempo onde o carro de boia era o responsável pelo abastecimento de muitas cidades. O desfile dos carreiros é um dos momentos mais esperados da festa de Trindade. O Valdivino veio com o neto Luiz Gustavo. Eles são de Moçâmides. A tradição percorre geração. O neto começou a participar do desfile com a mesma idade do avô. Não deixar acabar a tradição. Eu venho de carro de boia desde 5 anos de idade. Eu tenho 65 anos. É uma festa muito boa. É uma festa que a gente se sente agradável. É uma tradição muito boa. O momento que emociona o seu Valdivino. Realmente é uma emoção totalmente diferente. O novo se mistura com o antigo. Nas mãos, os celulares registram tudo o que antes só ficava guardado na memória. Só de inscritos são 400 carros de boi. O Vicente fez a alegria de quem assistia os carros e os animais passarem. Ele trouxe os mini bois de Abadiânia. A gente chama mais a atenção do povo. O povo gosta mais. A gente vem para fazer a festa. O que dá mais alegria para o povo é o mais importante para a gente. E o protagonismo também foi das mulheres. Como cresceu o número delas. Tanto no cuidado com os animais, organizando a passagem dos carros, como montadas nas mulas. Essas amigas vieram de americano do Brasil. Uma viagem de cinco dias. E a emoção, claro, não cabe no peito. É maravilhoso. Esse é meu primeiro ano. E estar aqui é muito bom. Não é fácil, tá, amigo? Mas vale a pena a chegada. O carreiródromo é o ponto final do desfile. Por aqui passam os carros de boi, muladeiros e cavaleiros. E esse desfile aqui, em 2018, foi considerado patrimônio cultural brasileiro. O que torna essa festa ainda mais especial. Muito especial. Eu adoro. Agrega muito a gente aqui da cidade. É uma experiência única para as pessoas que vêm de volta conhecer isso aqui. O desfile de carreiros une as famílias. O seu Vicente conseguiu trazer quase todo mundo. Pelo menos três gerações. A família veio de Itaberaí. Como que é para o senhor fazer parte dessa festa? Simão, graças a Deus. Saúde, né? Muito bom. Ainda mais depois dessa pandemia, né? Eu pude voltar aqui. Por causa que eu não lembrava muito. Mas é muito bom. A gente viveu isso quando a gente era adolescente, na idade do meu filho. Então, assim, o que eu vivi, hoje eu tento passar para ele.